Três canções com apenas três acordes na viola caipira, bora lá! Essas três músicas, elas possuem o mesmo ritmo, tá? Que é o ritmo de toada, então, você vai fazer aqui na afinação de cebolão em Mi Se você tiver com a viola e cebolão em Ré, não tem problema nenhum Que você vai seguir aqui a mesma configuração de digitação e de formação de acordes Da mesma forma, então, o ritmo de toada, você vai fazer uma batida pra baixo Outra pra cima Tocou com os dedos inferiores Polegar 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 pra cima E desceu Dessa forma Você vai fazer o acorde de Mi, que já é esse aberto, né? Que na afinação de cebolão em Mi é assim Aqui dá pra tocar três canções A primeira canção, você pode tocar Chico Mineiro Usando esse acorde de Mi Esse acorde de Si aqui, posicionando o dedo 1 no terceiro par, casa 1 Dedo 2, casa 2, quarto par E dedo 3, casa 2, primeiro par Tocando a partir do quinto par Então esse acorde de Si E esse acorde de Lá Dedo 1, casa 1, terceiro par Dedo 2, casa 2, quinto par E Dedo 3, casa 2, segundo par Esses três acordes, certo? Mi Si E Lá Então aqui, Chico Mineiro Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás E maior Fui eu e o Chico Mineiro Também foi um capataz Mi com sétima Enfim, só esses três acordes, né? Com exceção aqui ao Mi com sétima Que é um acorde de Mi Então Dá pra tocar outra moda Que é coro de Boi, né? Para o silmo se mudar Si Meu pai, eu vim lhe pedir Mi maior Hoje aqui na minha casa O Senhor tem que sair Lá maior Leve-se com o ouro de Boi Que eu amei de curtir Então galera, já foram duas músicas, né? Usando os mesmos acordes aqui A sequência, você pode buscar aí na internet A cifra E você acompanhando, né? Formando esses acordes aqui Apenas três E o outro A outra moda É Cabocla Tereza, né? Que é todos os mesmos que o acorde Mi A introdução Sem introdução Você não precisa fazer Mi maior A tempo eu fiz um manchim Pra mim acabou clamorar Se lá, né? Eu tô meio ruim de voz Eu tô meio ruim de voz, viu galera? Fiquei Meio debilitado ainda esses dias Fiquei com uma gripe Ferrinha aí Então peço perdão a vocês aí pela voz, tá? Tô muito bem não Mas enfim Pra mim acabou clamorar Se Rosé Ali Nos unir Se lá, né? Se mundo Ali Se esperar Então são músicas bastante simples Que você pode buscar aí na internet A cifra E acompanhar elas Usando apenas três acordes Você pode tocar três modas, viu gente? Então é muito simples Se você tiver na afinação de cebolão e ré Não tem problema nenhum Você seguir aqui essa ordem, né? Que no caso da cebolão e ré Esse aqui vai ser o ré Esse aqui vai ser o sol E esse acorde aqui Que no caso aqui é o si Na afinação de cebolão e ré Vai ser o lá Ok? Só reduz um tom Abaixo Então se você curtir esse vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal E compartilha esse vídeo Com o seu amigo violeiro aí Até a próxima galera Valeu É só isso mesmo